Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Segunda, terça e quarta-feira, ai calica, chegou da dor na cabeça. Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira. Quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira. Tem um tempo que eu não olho o calendário e isso tá dando uma confusão do caralho. Vamos resolver essa fita aqui agora, irmão. Fá, 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 Fica, Goiânia, Corolla de Bosch. Que dia que é hoje, velho? Tô com uma foda marcada, tô com uma foda marcada, tô com uma foda marcada, tô com uma foda marcada. Ai, ai, calica, chegou da dor na cabeça. Essa quinta eu deixo de molho e volto na sexta-feira. Eu já tô com uma foda marcada, desculpa, bebê, eu não pude te ver. Mas é que a raba da tua colega mexe e remexe melhor que você. Então desculpa, bebê, mas eu vou ter que falar. Se você tem um pedaço de mim, divide com a colega pra multiplicar. Se você tem um pedaço de mim, divide com a colega pra multiplicar. Se você tem um pedaço de mim, divide com a colega pra multiplicar. Vai, vem, calma, desculpa, bebê, mas eu vou ter que falar. Se você tem um pedaço de mim, divide com a colega pra multiplicar. Na segunda marquei com a Carol, na terça-feira marquei com a Raíssa. Tá tendo que até marcar o horário pra todas elas entrarem na minha vida. Pra tomar a vida, se tranquiliza aqui na sexta-feira com o Felipe. E no sábado tô com a Bia, já tô muito louco no 12 do 5. Pra finalizar toda a minha semana, tô cansadão que já é domingão. O gruta na casada me é fiel Tá canela no quarto do sogrão O gruta na casada me é fiel Tá canela no quarto do sogrão O gruta na casada me é fiel Tá canela no quarto do sogrão Não finaliza toda minha semana Seu pensador que já é domicão O gruta na casada me é fiel Tá canela no quarto do sogrão BJ, Luiz The Best Se você tem um peduço de mim, te educa, colega pra vós te lindar Se você tem um peduço de mim, te educa, colega pra vós te lindar de des 150, aficar disso eu sou muito luto, tô 235 brincando a cana da Minha fiel, da canela do quarto dos fogl meet o DJ Chozen vai te dar uma massa o DJ Chozen esse é o GF DC o alfa do mantel o alfa do mantel que Jack é hoje velho Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Quando eu cheguei aqui no São Paulo Veio uma novinha em cima de mim e falou aqui pra mim G3, você é gostosinho Tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na cara pulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Fá, vá, picar, Goiânia Corolla, beboche Bóche, bóche, bóche Bóche, bóche, bóche Não vou quebrar teu galho Bóche, bóche Bóche, bóche Bóche, bóche Bóche, bóche Bóche, bóche Bóche, bóche Co-Cota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quem bater o gajo Pra poder me proteger, peguei a planta comigo, ninguém pode Co-Cota, tu tá me confundindo Tá pensando que eu sou São Jorge? Nosso bonde é bolado Então presta atenção Co-Cota, tu sai saindo São Jorge que gosta de dragão E o refrão eu faço Co-Cota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quem bater o gajo Neste Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Corolla de Bosch Bosch Cê é puta, vem pra cá Piraia, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Potei Paz, puta Potei Paz, puta A Carol senta com a Xota e a Juju Caboca, chupa Potei Paz, puta Potei Paz, puta A Carol senta com a Xota e a Juju Caboca, chupa A Carol senta com a Xota e a Juju Caboca, chupa É o DJ Igote, é o cara Do mundo, do mundo, do momento Do momento Fala pra mim de você, trabalha Ai, eu trabalho no pute No pute, no pute Agora é muito bem Mas do que você Tudo, puta Tudo, puta BG Luiz, the best Cê é puta Cê é puta Vem pra cá Piraia Vem pra cá 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 Fløndas Ah, eu trabalho no pute A Carol senta com a Xota e a Juju Caboca, chupa Vem pra cá Não quanto Falou mal de mim pra caralho agora Corolla de Bosch Bosch Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Não há crime nenhum Você transa sem compromisso Quem tem esse tempo Não tem um livro Quem tem esse tempo Não tem um livro Não há crime nenhum Você transa sem compromisso Tô pegando Excluindo e bloqueando 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 Pode falar que só vai amar na hora Tô te ligando Quem disse, quem disse Que é puta Não tem um livro a bit Quem disse Que é puta Não tem um livro a bit Tem um livro a bit Quem disse É puta T homosexual Não tem um livro a bit Que é civil Não tem um livro a bit Mar station. Pumbala, putman cárno vinha quando ela é braba. Putaria carnovinha aparêdada. Quero putaria, carnovinha, que ela é brava Quero putaria, carnovinha, sabia Fábio Carst, Goiânia Corolla de Bosch Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Bosch Quero putaria, carnovinha, que ela é brava Quero putaria, carnovinha, que ela é brava Fala que era o pubazinho, a carnavinha que ela é brava Fala que era o pubazinho, a carnavinha que ela é brava Ela quer arrumar bocela, quer arrumar calma comigo Mas só que eu tenho mulher, que sempre é escondida, sabe o porquê? Ai, ai, que perigo, ai, ai, que perigo Ontem eu comendo a piranha, não fica fiel, me ligando de chamada de sítio Ai, ai, que perigo, ai, ai, que perigo Ontem eu comendo a piranha, não fica fiel, me ligando de chamada de sítio Ai, ai, que perigo, ai, ai, que perigo Ontem eu comendo a piranha, não fica fiel, me ligando de chamada de sítio B.J. Luiz de Best Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Não pareço da putaria, pô J. Luiz de Best Abra as pernas e vem por cima fazendo Como é que eu fui gamar No teu bumbum Tu foi chonar No meu pai Abra as pernas e vem por cima fazendo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.